O jogo foi disputado contra uma boa equipa, o Benfica criou-nos alguns problemas, mas a verdade é que houve algum de mérito nosso, ao menos no último terço do campo, onde na primeira parte o Benfica praticamente não teve uma oportunidade de golo flagrante, nós tivemos três, quatro envolvimentos ali que na nossa tomada de decisão não fomos competentes ao cruzar e ao interceptar a bola para metê-la na baliza, tivemos uma dificuldade aí nesse campo, na segunda parte entramos melhor, mais fortes e quase contra aquilo que era a corrente do jogo, sofremos um golo consentido, obviamente, a equipa procurava ganhar, agora, obviamente, quando não se ganha, temos algum de mérito, eu tenho de mérito, não só a equipa da Académica, porque eu é que sou o responsável, mas o caminho é para a frente, temos que refletir sobre aquilo que menos bem foi feito e tentar melhorar em alguns aspectos, agora, os jogadores deram tudo o que tinham, trabalharam em prol daquilo que procurávamos, infelizmente não sortei o resultado que nós queríamos. O que estava com alguma dificuldade em termos físicos, é um jogador, e eu também concordo com a sua observação, que trabalha imenso para a equipa, que dá tudo o que tem, mas com essa limitação do mesmo, teve que tentar refrescar, ganhar mais pulmão no meio-campo, por isso, a opção por meter o Bima e puxar o Chiquinho para a posição 10, não podia, provavelmente, ainda muito cedo, pôr outro ponto de lança no lugar do mesmo, porque a equipa ainda estava numa fase que podia ter um resultado diferente daquilo que veio a acontecer e não podíamos perder o equilíbrio na totalidade do meio-campo, porque o Benfica faz muito jogo interior, tem miúdos que desequilibram e tem muita qualidade técnica, por isso tentamos equilibrar mais o meio-campo. Foi uma perda, mas aqueles que temos têm que dar respostas positivas naquilo que é o seu desempenho. Não é bom, quando não se ganha, não podemos estar aqui a olhar para o céu, temos que admitir, temos que ter consciência que não foi bom, foi um resultado mal, embora aqui a defrisar o comportamento dos jogadores, deram o seu melhor, trabalharam, quando se sente que os jogadores não trabalham para aquilo que se pretende ou que não interpretam bem aquilo que se quer para o jogo, podemos aqui, de certa forma, descer a alguma crítica. Não foi o caso, os jogadores trabalharam, não aproveitamos, o Benfica também precisava de pontos, obviamente que isso não nos interessava muito, mas não fomos felizes no jogo, foi um pouco ingrato, o Benfica depois teve algumas saídas na segunda parte para contra-ataque, criou-nos alguns problemas, mas a segunda parte a equipa trabalhou, tentou, no último terço não tivemos ou não fomos refinados o suficiente para podermos conseguir fazer mais golos com o Benfica. É tudo.